No vídeo anterior eu falei muito sobre sensor, atuador, então nesse vídeo eu vou explicar melhor o que é o sensor, o que é o atuador, com isso a gente conhece um pouquinho melhor também a respeito das peças aqui do Lego Mindstorms e vamos entrar um pouco no conceito da robótica, de uma forma prática e bem divertida. E por que não fazer aqui um paralelo entre o Lego e o Arduino de novo. Vamos lá, vem comigo! O meu nome é Flávio e este é mais um vídeo da série robótica Primeiros Passos aqui do Brincando com Ideias. Para a gente começar a falar de sensores e atuadores, é importante a gente entender o conceito do controlador. Então o bloco do Lego, assim como o Arduino, vamos chamá-los de controladores. Os controladores são programados, então através do computador nós fazemos o programa, carregamos o programa no controlador, o programa fica gravado lá, mesmo que a gente desligue e ligue de novo, o programa está lá gravado no controlador. E ao executar o programa, o controlador irá trabalhar com os sensores e atuadores. Então olha, tudo o que podemos ligar no controlador, nós vamos classificar entre atuadores e sensores. O controlador é onde temos o programa e para que esse programa funcione, ele precisa receber informações. Se não fosse assim, imagine que esse nosso programa iria funcionar sempre da mesma forma, então não precisaríamos de robótica. Para a robótica é importante que a gente receba informações do exterior do nosso programa, para que o nosso programa tenha inteligência. Então para isso que servem os sensores, para captar informação e mandar para o controlador. E os atuadores, eles são controlados pelo controlador. Então o controlador ele atua em função do programa nos atuadores. No caso aqui dos componentes da Lego, nós temos como sensor esses quatro sensores. E como atuador, nós temos aqui esses três atuadores. Vamos começar entendendo aqui pelos atuadores. No caso aqui é mais simples. Então nós temos aqui dois motores, são motores de passo. E temos um outro motor menor também, como motor de passo, que são controlados pelo atuador. Então são conectados aqui no atuador e o atuador irá controlar esses motores. O quanto que ele irá girar, a velocidade, o sentido de rotação. São atuadores. Agora, sensores, nós temos aqui esses quatro, que irão mandar informação para o nosso programa. Então por exemplo, nós temos aqui esse sensor, esse aqui é um sensor de cor. Então a partir de algum objeto que a gente coloque aqui na frente, com uma determinada cor, ele vai conseguir captar essa cor. Ele também atua como um sensor de luminosidade, ou seja, ele percebe quanto de luz tem aqui no ambiente. Se está claro, se está escuro. Já esse outro sensor aqui, esse aqui é um sensor de toque. Ou seja, temos aqui um interruptor. Esse interruptor, quando apertamos, ele manda a informação para o programa de que o botão aqui está sendo apertado. Então o nosso programa pode receber a informação de que o botão foi apertado, de que o botão foi solto, ou de que o botão foi pressionado. Tudo isso é informação que é enviada para o programa. Temos aqui um sensor de infravermelho. Ele consegue detectar a distância de algum objeto aqui na frente. Se não me engano, até uns 70 centímetros mais ou menos, ele detecta a distância aqui do objeto. Ele também é um sensor de infravermelho. E isso ele trabalha junto com esse outro equipamento aqui, que tem o emissor de infravermelho. Então ele consegue detectar que esse emissor está enviando informação. Igual um sistema de controle remoto. Temos aqui o controle remoto e aqui o receptor do controle remoto. Então, de novo, a informação, seja da distância de algum objeto aqui na frente, ou seja, da presença de luz infravermelha, isso é detectado e enviado para o programa. Por sua vez, nós temos aqui esse controle, que também é considerado aqui como um sensor, porque ele dispõe de botões. E ele manda essa informação dos botões para o controlador, sem fio. Ele é um controle remoto, mas esses botões aqui, a gente consegue programá-los para que, ao apertar um botão, o nosso programa recebe essa informação. Então nós vamos ter aqui alguns sensores conectados por fio. No caso desse aqui, por exemplo, nós vamos ligá-lo aqui no fio e ligá-lo aqui em uma das portas do controlador. Já esse sensor, ele envia informação remotamente por radiofrequência. Agora, você deve estar se perguntando, existem apenas os atuadores como motor? Não exatamente. Aqui no controlador do Lego, aqui no bloco, nós temos o display também como um atuador. Então, o nosso programa pode enviar informações para cá, para que a gente leia essa informação, do que está acontecendo no programa, ou simplesmente uma resposta a uma solicitação. E agora repare que aqui nós temos um outro atuador, que é um alto-falantezinho que tem aqui. O alto-falante também é um atuador. Ou seja, quando o nosso programa quiser emitir um som, uma música, uma voz, ele vai emitir através desse alto-falante. Então nós temos aqui já alguns atuadores. Temos o motor, que atua. Temos o display, que também atua. E temos aqui o alto-falante. Ou seja, o atuador é aquele que recebe informação do programa. E o sensor é aquele que envia informação para o programa. Repare que esses botões são também sensores. Porque nós podemos colocar aqui no nosso programa, para que ele leia o que está sendo apertado aqui nos botões, e isso interfira aqui no nosso programa. E por fim, falando aqui de atuadores, repare que essas luzes aqui, essa luz verde, ela também acaba sendo um atuador. Ou seja, também o nosso programa vai conseguir mudar a cor dessa luz, entre verde, amarelo ou vermelho. Vai conseguir piscar, apagar. Isso acaba sendo informação que a gente extrai do programa para mostrar aqui nessas luzes. Agora, vamos fazer um paralelo entre esses atuadores e sensores que nós temos no Lego com o que nós temos com o Arduino. Então, vamos lá. Vamos um por vez. Por exemplo, aqui, esse sensor aqui de cor. Então, veja aí na tela. Eu estou mostrando um exemplo de um módulo, sensor de cor para o Arduino. Então, nós temos aqui o Arduino como controlador. E esse sensor de cor, ele pode ser ligado aqui ao Arduino. Nosso programa que a gente coloca no Arduino, recebe informação do sensor de cor para que a gente processe essa informação e faça algo. Do mesmo jeito aqui, esse módulo, ele tem um sensor de luminosidade. Então, veja. Nós temos aqui, esse aqui é um exemplo de um sensor de luminosidade. É um LDR. Ele tem a possibilidade de captar a luz do ambiente e informar para o Arduino se está claro, se está escuro. E do mesmo jeito, nesse sensor aqui, nós temos o sensor de refletância. Ou seja, ele manda um raio de luz e caso um objeto na frente reflita essa luz de volta, ele consegue detectar. E isso pode ser substituído no Arduino por esse sensor aqui, que é um sensor de refletância. Tem a mesma funcionalidade. ele consegue detectar aqui um objeto e mandar essa informação para o Arduino. Falando agora desse sensor aqui de toque, nós podemos simplesmente aplicar no Arduino um pushbutton, que ele tem a mesma função. O Arduino pode saber quando foi apertado, quando foi solto ou quando teve aqui um pulso. Agora, se precisarmos de mais sensibilidade nesse sensor, nós podemos colocar, por exemplo, um sensor como esse. Mecanicamente igual, mas ele possui aqui mais sensibilidade. Comparando o sensor aqui de infravermelho, que detecta uma distância de um objeto, nós temos no Arduino esse sensor aqui. Esse aqui é um sensor, também ele detecta a distância de um objeto na frente e manda essa informação para o Arduino. Aqui, lembrando que nós temos também nesse sensor, o sensor de infravermelho, que trabalha em conjunto com o controle remoto. Então, veja, no caso do Arduino, a gente pode utilizar do mesmo jeito. Aqui nós temos o sensor de infravermelho e temos aqui o emissor do infravermelho, que seria o emissor no controle remoto. Um controle remoto, a gente poderia utilizar, por exemplo, com botões. Só um exemplo de aplicação, parecido aqui com esse controle remoto. Então, são diferentes botões que podem enviar a informação para o Arduino. Claro que aqui eu não montei o circuito, estou dando apenas um exemplo dos componentes. precisaríamos fazer as ligações, colocar um pequeno Arduino aqui também para processar as informações e mandar a informação via radiofrequência. Esse aqui é o módulo emissor de radiofrequência. Ele envia a informação, do mesmo jeito que esse módulo envia a informação lá para o bloco do Lego. E lá no Arduino, nós teremos o módulo receptor de radiofrequência. Então, aqui poderemos ter um controle remoto também. Aqui no bloco, os sensores que nós temos relacionados a esses botões, nós podemos também aplicar outros botões. Essa shield aqui, por exemplo, ela já tem os botões numa disposição mais parecida com o que temos aqui no bloco. Agora, falando dos atuadores, então, no caso aqui dos motores, nós temos no Arduino os motores de passo. E existem diversos modelos de motores de passo no mercado. Mais fracos, mais fortes, que consomem mais corrente, menos corrente, que trabalham com uma tensão maior, uma tensão menor, enfim. Esse aqui, por exemplo, é um motor de passo bem simples que já está preparado para trabalhar com o Arduino. Temos também aqui, além dos motores, nós temos o display. Mesma coisa, no Arduino, poderemos colocar um display, esse muito parecido com o do bloco da Lego, mas existem outros displays, como, por exemplo, esse LCD aqui, que ele é mais simples, mais barato. Existem displays mais complexos, inclusive displays touch, que tem também a funcionalidade de touch. Eles são mais caros, mas também são muito legais de programar junto com o Arduino. Além disso, nós temos aqui também o alto-falante. Então, no caso do Arduino, nós podemos aplicar, por exemplo, um módulo como esse, que é o módulo MP3. Ou seja, aqui no chip SD, nós podemos já deixar todos os sons gravados e, via Arduino, o Arduino executa o MP3 que queremos. E a essa placa, nós podemos ligar, por exemplo, um alto-falante. Possibilitando que o bloco de controle seja ligado ao computador, via Wi-Fi, via Bluetooth, então nós temos aqui também um módulo Bluetooth, que eu posso ligá-lo no Arduino, para comunicar o Arduino com outros dispositivos via Bluetooth. E temos também aqui um módulo Wi-Fi, que na verdade é um microcontrolador, aqui é um ESP8266, que possibilita a conexão entre o Arduino e uma rede de Wi-Fi. Agora, se você quiser aprender sobre Arduino, sobre a programação e tudo isso, eu te recomendo o curso de Arduino.net. É um curso que eu montei para te dar a base eletrônica, uma vez que no Arduino a gente precisa ter um conhecimento mínimo de eletrônica, e também toda a lógica de programação aplicada à linguagem de programação C++. Você, com esse curso, você vai dominar o Arduino e conseguir fazer tudo isso que a gente está explicando aqui com o Lego, também com o Arduino. Você verá. E não perca tempo para entrar na tecnologia do Arduino e entrar nesse mercado com muito futuro pela frente, para que você explore o mercado de robótica com o que tem de mais moderno na tecnologia. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Vamos lá. Vamos lá.